Música Música É basicamente tentar despertar nos alunos essa vontade de escrever sobre cinema, de lidar com a sensação de ter visto um filme e tentar botar no papel um pouquinho de racionalizar sobre o filme. A gente tem uma sensação diante do filme que na hora de escrever essa sensação acaba se tornando mediada por uma racionalização. Hoje em dia todo mundo é crítico e ao mesmo tempo ninguém, de certa forma, está fazendo crítica. O que existe é uma análise acadêmica dos filmes ou um trabalho mais jornalístico, mais em cima de informações, ou de resenha, de sinopse dos filmes. Crítica mesmo é algo que poucos fazem. Você acha que as pessoas estão conseguindo produzir, estão produzindo bem, estão conseguindo circular seus filmes? Circular é que é o problema, né? Circular é o grande problema da questão, porque fora do circuito de festivais a gente não tem muita coisa. A gente tem algumas iniciativas, como a Sessão Vitrine, que está levando filmes menores, filmes mais independentes para várias cidades, mas continua sendo um problema. Como levar esse filme a um público maior? Claro que são filmes que nunca vão atingir um grande público, mas pelo menos um público maior que saia desse circuito de festivais. hoje tem muitos cineclubes, a maior parte trabalha mais com DVDs, na época o cineclub era uma coisa mais em cima da película, mesmo das copias em película, mas eu acho, a impressão que eu tenho, e pode ser uma impressão equivocada, é que os cineclubes não estão cumprindo tanto o papel de formação de público, mas a impressão que dá é essa, que falta ter debates, ter filmes junto com debates, divulgação desses debates, gente que faz esses debates e continua indo, continua frequentando, sabe? A impressão que dá é que é uma coisa que começa, tem aquele puxijo inicial e depois para. Mas enfim, cineclubes eu adoro, eu acho que deve existir mais e deve ser mais frequente, deve ser mais frequentado e mais frequente a iniciativa de se fazer cineclubes, criar sessões de cineclubes. um pouco mais, mas eu não gosto de pensar que eu afastei alguém de um filme. Eu gosto sempre, e eu procuro sempre dizer que o ideal é você ver o filme antes e depois ler a crítica, justamente para não ter esse problema. Sabe? Eu acredito que isso, essa relação está sendo mais rica agora. Os diretores jovens parece que eles entendem e aceitam melhor as críticas, que eu acho positivo, eu acho ótimo que isso aconteça. Eu costumo dizer para realizadores amigos ou que eu conheço, venha conhecer em festivais, que uma crítica, um elogio de alguém que já te criticou vale muito mais, porque aí você sabe que essa pessoa está disposta a falar o que ela realmente achou do filme.